Não precisa de fé. É isso aí. Na lei de semeadura, não precisa de fé. E no vídeo de hoje, como vocês já podem ter reparado, nós vamos falar sobre a lei da semeadura. E aí, gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Representante do Rei. E, se você é cristão, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, que a gente precisa saber o que vocês querem saber. Bom, para falar da lei de semeadura, nós vamos na Bíblia. O versículo está em Gênesis 8, 22. Vamos lá. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura, colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Agora, em Provérbios 22, 8, está escrito. Quem semeia injustiça, colhe a maldade. E do Provérbio 11, 18, o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe, segura, recompensa. Em Gálatas 6, 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como eu disse, você não precisa de fé para acreditar na lei de semeadura. Como assim? É igual a lei da gravidade. Você não precisa de fé. O mundo é regido por algumas leis. Leis da natureza, leis da física, da química e leis espirituais. Uma delas é a lei de semeadura. Você não precisa acreditar nela. Imagine, eu não acredito na lei da gravidade. Independente de eu acreditar ou não, ela acontece. A lei de semeadura é a mesma coisa. E como a gente pode ver nos versículos aí, o que a gente plantar, a gente vai colher. E, às vezes, até em proporções muito maiores. Isso a gente vê no livro de Oséias. Mas, nós podemos tirar algumas lições desses versículos e o que eles falam sobre a lei de semeadura. Na verdade, quatro lições eu separei, que eu achei as mais interessantes. A primeira dela, o que você planta, você colhe. Se você plantar milho, se o agricultor plantar milho, ele vai colher milho. Se ele plantar batata, ele vai colher batata. Se ele plantar rosas, ele vai colher rosas. Não tem como eu plantar uma coisa e querer colher outra. É totalmente irracional. Só que, por mais que a gente fale que isso é um absurdo, é uma loucura, na vida, às vezes, a gente age diferente. A gente faz uma coisa e espera outro resultado. Não tem como eu não treinar, só me alimentar mal, não fazer nada da vida, querer ter um corpo saudável. Não tem como, não faz sentido. Da mesma forma, no mundo espiritual. Se eu tenho contato com as escrituras, se eu leio a Bíblia, se eu busco a Deus, aquilo não me faz melhor que ninguém. Só me deixa mais sensível ao mundo espiritual, à percepção do mundo espiritual, a saber o que Deus quer e o que Deus não quer. A segunda lei é, quem planta muito, colhe muito. Independente do que seja, quem semeia muito, colhe muito. Olha, tudo que a gente plantar, uma hora a gente vai colher. Tempo. Cada semente tem o seu tempo para dar um fruto. E o ponto é, a gente nunca sabe quando aquela atitude nossa vai voltar para a gente. Às vezes, eu faço coisas que quem vão colher vão ser meus filhos. Às vezes, eu vou colher ainda. Às vezes, nós, eu e eles, você que me entende, tudo vai voltar para a gente. Na verdade, nós vamos ver isso em Lucas. Mas, daqui a pouco, a gente entra em mais detalhes. A lei de semeadura é muito bacana, porque ela é tanto horizontal como vertical. Olha o que Jesus diz em Lucas 6, 37, 38. Vamos lá. Jesus diz, Aqui a gente pode ver uma coisa. A atitude do plantar e a atitude da colheita. Que é o plantar, colher. A ação e o resultado. Sempre. Olha, se eu não julgar, eu não serei julgado. Se eu não condenar, eu não serei condenado. Se eu perdoar, eu serei perdoado. Reparei, na vida, toda ação e uma reação. Uma lei de semeadura. E olha, quem semeia muito, colhe muito. A gente pode ver um fruto, uma maçã, uma laranja. Se a gente pega uma semente, nós não sabemos. Nós sabemos que ali tem uma semente, mas não sabemos quantas, vou dar um exemplo de maçã, quantas maçãs há dentro daquela semente. Quando a gente pega uma semente de maçã, ali tem milhares e milhares de maçãs. Por muitos anos. E isso mostra que se eu plantar confusão, eu vou colher confusão. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Não tem como eu agir de um modo e querer que as pessoas me tratem de outro. Lembro na época de escola, que sempre tinha uma pessoa que caçava confusão com todo mundo. E em algum momento, aquela pessoa era meio excluída. Ah, ela achava ruim, chorava. Quando era criança, principalmente. Mas o ponto é, o que aquele indivíduo inconscientemente plantou? E o que ele colheu? Entende? A vida é assim. Não é difícil entender. Às vezes, a gente planta uma coisa igual eu falei da semente de maçã. E a gente... Uma semente, mil. Mil frutos. A questão é, vale para qualquer área da vida. Eu gosto de pensar na tricotomia do homem. Corpo, alma e espírito. Olha, a gente pode pensar o corpo, nós podemos pensar o corpo como um mundo físico. A alma, como a nossa mente, nossas emoções. O espírito, o mundo invisível, o mundo espiritual. No mundo físico. Tudo que eu fizer, vai ter um retorno também. Tanto, vamos supor, no meu próprio corpo, se eu ficar na academia, eu estou plantando. logo, vou colher. Um amigo meu falou, olha, pô, estou indo seis meses da academia, menos de um ano, mais de seis meses, menos de um ano, e já estou sentindo a diferença. Me vejo diferente. Está felizão da vida. Ele, poxa, ele plantou, ele está colhendo. Se eu não fizer nada, eu vou estar plantando também. E vou colher, mais cedo ou mais tarde. A questão da mente, das emoções, às vezes a pessoa só consome filmes tristes, sei lá, de terror, música triste, de traição, de porcaria, droga, sei lá. E o que acontece? Aquilo tem uma consequência no subconsciente, na mente da pessoa. Quando ela estiver em alguma situação, que ela vai usar a emoção, provavelmente a mente dela vai usar o que já está no subconsciente, o que já está gravado, o que ela repetiu ali várias e várias vezes. No mundo espiritual, pô, não tem como eu orar muito e não ver Deus agir e não saber o que Ele quer e persistir. Também vai ter, vou aumentar meu relacionamento com Ele, vou ficar melhor fisicamente e espiritualmente. Em questão do mundo espiritual, do mundo visível, quanto mais me relacionar com a palavra, mas aquilo vai me trazer benefícios. Não só, né, para não apenas no quesito espiritual no relacionamento eu e Deus, mas também para me deixar mais alegre, mais animado, mais entusiasmado e principalmente em paz. Consequentemente, eu vou ficar melhor em todas as outras áreas. Porque a palavra de Deus é o manual. Então, quanto mais eu estiver aqui, melhor eu vou agir. Entende? Eu vou aquela pessoa que tem um carro e não faz o que é recomendado para o carro. Não coloca óleo certo, não coloca... não ajusta da maneira correta. Logo, ela tende a quebrar o carro, dar algum problema. mas se eu faço o que é que manda, o carro vai estar bonitinho, alinhado, pneu bonitinho, tudo funcionando direitinho. A consequência, se der um problema, é muito mais escassa, bem menor. Então, o ponto é andar direitinho. a conclusão é o que você planta, você colhe mais cedo ou mais tarde. Muito cuidado com o que você planta, porque você vai colher coisas boas e ruins. E o que eu acho mais legal é se você estiver colhendo coisas ruins, não positivas, muita sua plantação. Porque logo, mais cedo ou mais tarde, você vai colher as novas coisas. o que acontece é que às vezes a pessoa faz uma besteira e para resolver essa besteira, ela faz outra besteira e outra besteira. Quebra de princípio, quebra o princípio, vai quebrando o outro, vai quebrando o outro para tentar ficar bem, para se corrigir. Morou a história, vira uma borra de neve e a pessoa morre. Morre no sentido literal, mas em qualquer área da vida. Então, às vezes tem uma dívida, dá um jeito de quitar a dívida, porque logo vai virar uma bola de neve. Não tem como eu para quitar uma dívida fazer outra dívida. Só estou aumentando e quando essa bola desabar, aí a coisa fica feia. Então, meu povo, então, meus jovens, cuidado com o que vocês plantam. Então, cuidado com o que vocês plantem, plantem com sabedoria, busquem a instrução do construtor, do criador e botem para quebrar, que no final é sucesso. Deus abençoe, fiquem com Deus, botem para quebrar. Vocês estão plantando assistindo esse vídeo, então, deixa um like para mim receber a colheita, saber que vocês gostaram e se inscrevam, botem para quebrar, que no final é sucesso. os abençoe e até mais.